Olá galera, vamos com mais um vídeo top para vocês, passando mais uma vez aqui na cidade de Moro Vú. Moro Vú não, galera, Lagoinha. Moro Vú foi para trás, aqui na cidade de Alagoinha. o que é de banheiro e guarabeira pifirizuba bananeiras é a lagoinha olha eu tô vendo ela a agulhinha vamos ver esse trechinho aqui na frente ao portal de saída da cidade o aristávora o aristávora o aristávora o aristávora a agulhinha a agulhinha a agulhinha a agulhinha e se a agulhinha e a agulhinha o o O que é da Lagoinha? Cuidado! O que é da Lagoinha? O que é da Lagoinha? O que é da Lagoinha? O transporte é a Cadulei O que é da Lagoinha? Terra de Geraldo Beltrão Nunca ouvi nem falar Se ele é dele, é dele Olha aí a hora Olha aí 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 Proteção Reduzindo a velocidade Reduzindo 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 Não aguenta segurando, agora não passa de 90 não, por hora. Bora, cidade de Cuitéji! 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 Olha o que falou É, da gola da boa, da nada É, da gola da boa É, da gola da boa É, da gola da boa É vento, é vento É, da gola da boa É, da gola da boa É, da gola da boa Não sei, era um pouco. Não sei, era um pouco.